Oiê, miga, sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, dessa vez na loja XBZ Presentes. Pra mostrar pra vocês, canecas, copos, tem muita coisa fofa. Tanto geek, né, quanto kawaii, eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem de time também, então já preparem os corações. Aqui fica na rua 25 de março mesmo, número 969. O melhor de tudo é que eles trabalham com varejo e também atacado a partir de 200 reais. E aí acaba compensando muito mais. E pra quem não tem como vir na região da 25 de março, também enviam pra todo o Brasil. Então o link do WhatsApp vai estar aqui embaixo no box de informações. Assim como tudo que for importante e útil pra vocês, redes sociais, etc e tal. Então já deixa uma chuva de rainhas, se inscreve aqui embaixo no canal. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá 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 blá. E bora lá conferir? Vou começar mostrando pra vocês algumas canecas muito fofinhas que tem aqui na XBZ. Essas são inclusive estilo 3D. Tendo o rabo do gato, essa que ele tá dando a patinha. Tem o rostinho dele também saindo da caneca. Estão saindo de 40 até 45 reais cada. Tinha! Mãe, pega essa daqui. Gente, que lindinha! Olha a alça dela. Gente, que lindinha! Eu tô apaixonada. Ai, todas aí na caixinha, viu? Tá saindo por 50 reais esse modelo. Ai, você... Essa é a mais bonita. Você, mãe. Ai, que brilha. Uma vaquinha. Tô saindo por 45. Essa outra também é muito linda, né? Ah, mas é bem. Ela não gosta de verde, gente. Vocês sabem que eu também não curto, mas eu achei que essa combinação aqui até que ficou legal. 45. Uma das minhas favoritas, com toda certeza, foi essa cor de rosa que tem a cabeça do gato também saindo da caneca. E a patinha dele... É uma pata ou é um laço? Não, é um lacinho. Um lacinho. Falei que você tá meio cega. Pior que eu tô. Tô saindo por 50. Essa não é uma caneca, é praticamente um balde, né? Nossa, essa daqui dá até perto de uma solta, né? Ah, dá mesmo. E vem até com uma colher? Eu acho até que é pra isso. Não sei, mas é fofinho. 38 reais. Tá super em conta. Olha que fofinha essa também. 40. Uma caneca que eu achei uma inovação total e que vocês precisam conhecer é essa, que ela é de chá. Ela vem junto com o difusor, que é esse alminho, que ele tá se apoiando na caneca. Então você coloca o seu sabor preferido. Cadê? Essa tá aberta. Aqui, ó. O alminho tá se pendurando, né? E nos shortinhos dele você vai colocar o seu sabor favorito de chá e água quente pra baixo. Muito fofa, né? Aí tem a temática do Mickey, aí tem essa outra falando de sonhos, de gratidão, com coroa. Momentos relaxantes até do Harry Potter. Todas elas vêm com caixinha, então achei uma ótima dica pra dar de presente. E elas estão saindo por 50 reais no varejo, ou então 39 no atacado. Meu Deus! Olha que coisa mais linda. Olha o preço, inclusive. Nossa, 45 reais. E é a cabeça do Mickey e da Minnie, né? E ela sai a tampa. Gente, olha que presente legal, porque ela vem na caixinha. Eu ia gostar desse presente. Não, essa é a mais fofa, né? Você sabe o que eu ia tomar nessa? O quê? Sorvete. Nossa, sim. Vamos levar uma? A gente podia levar uma da Minnie e uma do Mickey, né? E essa é a coisinha mais fofa do mundo. 65 reais, você vai tomar um sundae aí dentro. E a parte de baixo, ó, da Minnie e do Mickey. O que foi que você tá vendo aí? Olha aqui, Mickey Rosa. Ai, que linda. Ai, que linda. Você viu a caixa? Ela é super prática também pra dar de presente. Alguém me dá de presente isso, pelo amor de Deus. 50 reais. Aí tem várias diferentes do Mickey e da Minnie. Super fofinhas. E a mais bonita que é essa. Não, eu gostei mais daquela que é a parte de baixo, mas essa também é fofa. Aqui, mulher. A alça ali do lado tá saindo por 65. E olha essa aqui. Esse daqui é o Mickey comportado. O Mickey é tipo seu pai, assim, ó. Ah, entendi. É mais sóbria. Essa aqui é 45 reais, que doida. Aí tem caneca de tudo quanto é tema que vocês possam imaginar. Por exemplo, do Batman, do... Ai, meu Deus, Harry Potter. Essa daqui é do Snoopy, né? Tem também do Super Mario. Tão saindo de 50, 45 cada, dependendo do modelinho. Também vem com as caixas. Eu adoro essas cubas. Mãe, olha essa daqui do Darth Vader. Muito legal, do Star Wars. Elas são canecas quadradas, né? Lucas, não assista esse vídeo. Não, não assista, porque ainda nem cheguei nas partes do Star Wars que ele vai pirar. Aí tem da Mulher Maravilha também. Essa outra aqui é tipo como se fosse um cubo mágico. Muito lindas. Tão saindo por 45, ou então 50 cada. Essa daí é a casa, não sei, é a urna de Pegasus. Ah, é? A urna de Pegasus. Ah, era quase isso. Ela falou assim que era do Star Wars. Ela falou que era do Harry Potter. Todos menos o que realmente era, né, produção? E aí, é do Cabelos do Zodíaco, tá? Mas agora eu sei que é a urna de Pegasus. Aí tem aqui do Snoopy também e de Doggy New pro lado. Olha essas 3D do Star Wars. Fala se não tem uma perfeição. Aí tem do Yoda, Darth Vader, Stormtrooper. Cada uma delas por 60 reais. Ih, chegou uma novidade que é o Baby Yoda. Ai, meu Deus. Fazendo por 60. Tem também do Groot, que é da Marvel, né? E a que eu mais gostei. Do Hulk. Claro, olha que legal. Agora, essas 3D também estão sensacionais. Você tá com medo, né? Mas essa daqui é do Hellboy. É um filme também bem legal que eu assisti nesse filme. E aquela do Pânico? Pânico, essa daqui tem um nome. Ah, sei lá. Robocop, acho. Máscara. Olha essa cachorra. Não. Muito boba. Nossa, eu vou comprar essa de cachorro pra dar pra minha amiga que tem um pug. R$65,00. Do Harry Potter. Olha só essa perfeição. A coruja dele. Eu gostei mais desse modelo do que desse outro. Até porque você viu que por dentro ela é toda térmica. Olha isso. Tá saindo por R$65,00. Olha ali. O quê? Qual que você tá tentando mostrar? E essa daqui, que isso daqui eu sei que é super moda, tá bom? Ah, essas de cima, que elas são de Lego, né? Você pode montar a caneca. Estão saindo por R$60,00 cada. E com a Pito, temos sim senhor. É a Pito, sua doida. Isso não chama Pito. Ah, que nome. Tem outro nome. É um negócio de bicicleta. Que droga, eu não consigo lembrar. Mas enfim, gente. É tipo um alarminho, né? Pra você falar que seu shopping acabou. Tá saindo por R$45,00 ou então R$40,00. Tem do Harry Potter também. Essa daqui, ó, grandona. Essa já não vem com esse negócio que faz barulho, tá? Ela tá saindo por R$55,00. Ai, não é bizarro. Não sei também como. Mas gente, pega isso daqui, por favor. Eu não vou pegar que eu vou quebrar. Não, tá muito pesado. Você não vai entender. Eu nunca peguei uma caneca tão pesada na vida. Essas outras, elas estão escritas assim, ó. Não tomo juízo porque já tomo cerveja. Quanto maior a caneca, melhor é a bebedeira. Preciso de vitamina C, cerveja, cachaça e caipirinha. Muito fofas, né? E aqui pro lado, essas que parecem que tem uma cervejinha dentro. Tem tanto a menor quanto a maior. O legal são as canchinhas delas. São todas fofas e aí dá pra dar de presente também. A menor por R$45,00. Cabe 450ml. E a grandona de 650ml por R$55,00. Olha só esses copos térmicos. Eles já são menores. São bem compactos e práticos pra gente carregar, né? É dia a dia, ó, pra quem toma só café. Tem do Snoopy, do Star Wars, esse outro aqui do Darth Vader. É, Homem de Ferro, do Hulk. Cada um por R$45,00. Nossa, ainda tem mais opções, olha. Do Little Street, Super Mario. Qual? Um que parece uma lente de fotógrafo. É muito da hora, né? Parece uma lente de câmera. Olha que bonitinha, gente. Até os detalhes são chocantes. De tão perfeita. R$70,00. E aí, os outros copos de viagem térmicos, eles são maiores, né? Só vou fazer um comparativo aqui pra vocês entenderem o tamanho, a diferença. E eles estão saindo por R$55,00. Tem do Batman. Ali pra cima tem alguns também bem fofinhos. Nossa, o preço do Hulk, eu achei lindo. Peraí, deixa até ampliar a câmera. Tem do Hulk, do Toy Story. Muito lindos. Por favor, Brasil. De R$45,00 a R$50,00. Como é que chama? Cantil, né? Que é uma garrafa térmica. Ela é bem legal. Por dentro, é toda revestida. Então, ela mantém a temperatura da bebida. Gente do céu, friends. Você gostava, né? Minha mãe era viciada nessa série. Aí, tem da Marvel também. Do Mickey, Snoopy, Batman, Groot, Mulher Maravilha. R$75,00 cada um. Tem copinho de vidro também. Uma fofura, gente. E aí, você aperta, ele gira. Vê se eu posso lidar com isso. Tá uma perfeição, né? Tem verde, azul e também cor de rosa ali pra trás. E estão saindo por R$10,00. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram. Que é arroba Gabi Leal Blog. Lá, eu tô sempre mostrando pra vocês as últimas novidades em primeira mão. Temos diversos cupons de desconto no centro de São Paulo. E também prêmios pras migas engajadas. Que eu apelidei carinhosamente como Miga Engajada Box. Porque é tudo personalizado. Os itens foram escolhidos a dedo. Com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque realmente é tudo muito fofo. E é uma baita de uma caixa recheada de mimos. Então é pra amiga que tá curtindo. Que tá comentando. Que tá marcando as amigas. Pra poderem acompanhar também as minhas redes sociais. Compartilhando. Salvando. Eu tô de olho real, tá? Corre pra lá pra vocês participarem. Não perderem. E também comenta assim, ó. Hashtag só o Miga Engajada. Porque eu vou escolher umas migas daqui. Pra poder selecionar e dar essa caixinha maravilhosa. Minis garrafas térmicas. Temos por aqui. Olha só o tamanico disso. Gente, eu achei muito fofa. Tem a Love. Essa daqui também com roxinho muito fofo. A outra que tá escrito Coffee. Abre a tampa só pra elas poderem ver como é a parte de dentro. Porque assim, a tampa é a própria canequinha, né? Mostra. Olha isso. Você toma aqui. Que isso? É pra você poder deixar a bebida bem fechadinha aí dentro. Entendeu? Bem vedada. Tá saindo por 60 reais cada. Isso daí é um negócio de academia, né? Nossa, eu adorei. Muito top. Até de viagem. Deixa eu explicar. Essa parte de dentro aqui, você congela, coloca no congelador, né? E aí é como se fosse um gelão que você pode reutilizar. E aí você coloca a tua água aqui dentro e ela fica geladinha por um bom tempo. E tem a biqueira. Não, é muito grande. Vocês não estão entendendo. Tá saindo 35 reais esse galão. Aí pro lado tem uma opção um pouquinho menor, né? Só que aí é de rodar. Acho que não vem com um negocinho pra poder tomar, né? Tá saindo por 20 reais. E tem os convencionais mesmo de academia, como por exemplo esse que tá saindo por 20. Esses daqui pra cima, olha, por 10, 15, dependendo do tamanho. Tem esse outro que eu amo de paixão porque você coloca uma fruta aqui dentro e a água do lado externo. Então a água vai ficar com gostinho de fruta, sabe? 24 reais. Olha essa garrafinha também, muito fofa. Tudo vai dar certo. Beba mais água. Muito lindinhas. E elas vêm até com um negocinho pra você poder segurar, tá vendo? Tá saindo por 20 reais. Olha que fofa, essa parece meio japonesinha. Ela já não é mais de água, né, produção? Você tá pulando etapas aqui do vídeo, mulher. Até de profissão tem aqui na XBZ. Vocês não estão entendendo. Arquitetura, qual que é aquele outro do lado, mulher? Não tô conseguindo ler, não. Eu tô vendo. Publicidade, literatura. Cada um por... Isso você consegue ver? 24. 24 reais. Tem uns copos tão baratinhos aqui na XBZ. Gente, pra criança? 7 reais e é de sereia. Aí tem esse também que é de signo por 19,99. Só tem os gêmeos. Tem assim menorzinho também, que parece tipo um milkshake por 2,50. 3,50 de sereia. Ai, mas eu amei isso. Ai, mãe, eu tô apaixonada. Ai, love dog. Eu também love dog. Ai, olha o do Mickey. 35. O do Mickey tá saindo por 30. Agora vamos mostrar o mais diferentão de todos. Cadê? Aqui. Ah, essas taças, né? Nossa. Elas são taças revestidas, olha, com a sinox. Revestida com a sinox dentro. E a parte de fora é de resina. E aí são de caveiras, né? Parece aquele negócio meio medieval. Olha isso. Eu fiquei com um pouco de medo. De ver as bruxas também tá aí, né? Ah, é muito legal o projeto das bruxas. Verdade. 45 reais cada. Essas canecas, elas já são daquelas temáticas, sabe? Tem séries, filmes, jogos. Várias coisas diferentonas. Vou tentar entender uma ou outra. Essa é daquela série que eu assistia. Qual que é o nome? É Riverdale, gente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar The Walkers. Eu acredito que é daquela série de lobisomens. Zumbi. Deixa eu ver. Essa daqui eu também assisti, gente. Eu não tô lembrando o nome de série nenhuma, mas eu assistia. Game of Thrones. Lembrei, tem lá a casa de papel ali pra cima. Eu sei que cada uma dessas canecas, que já vem até na caixinha pra você poder presentear, estão saindo por 25 reais ou então 18,90. Ai, The Umbrella Academy. Essa eu lembrei. Canecas de times. Temos também várias opções, olha. Do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e de tudo quanto é estilo e modelos diferentes. Essa, por exemplo, tá saindo por 30 reais. Maior campeão do Brasil. Não fiquei em brevos comigo que eu tô mostrando o Palmeiras porque... Quem torce pra outros times, né? Porque tá mais pertinho de mim e outro. Eu torcia pro Palmeiras. Eu torci. Agora eu não torço mais, gente. Eu não torço pra time nenhum. Aí tem essa outra que vem com o apitinho, que eu não sei o nome, por 60 reais. Essa aqui, ó, por 45. Porcelana, 45. E tem a garrafa térmica por 75. Os preços são exatamente iguais. Tem a mesma variação pra cada time. Só que aí só vai mudando realmente o login do time, né, amiga? Que da hora isso aqui, né? É um cantil? Eu acho que é. É um mini cantil? É um mini cantil. Aí tá falando que é pra você colocar whisky. E aí dá pra até levar, assim, penduradinho. Achei fofo. Tá saindo por 10 reais. Preço muito, muito bom. Gente, tem alguns itens que chegaram aqui na XBZ que não tem nada a ver com copo e caneca. Mas, assim, muito da hora. O pessoal tá super procurando aqui na região da 25 de março. Que são os fidget toys. Aqueles brinquedos anti-estresse. Esse, no caso, é tipo um cubo mágico. Então, você tem que ir girando pra poder acertar as cores da bolinha no lugar certo. Ele tá saindo por 45 reais ou então 38. E tem também esses que estão de apertar, que são chamados, tipo, pura bolha, top, enfim. Você vai apertando como se fosse um plástico bolha. Tem formatos variados, cores diferentes pra gente poder escolher. E estão saindo por 29,99. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir algumas das novidades de copos e canecas que tem na XBZ Presentes. Comentem aqui embaixo qual o item foi o favorito de vocês, que eu vou amar saber. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Tchau. Tchau.